Bom, eu já mostrei esse ambiente pra vocês e já falei pra vocês a minha relação de amor que eu tenho por ele, né? Que não é pouca, não é pouca. Eu sou simplesmente apaixonada por esse ambiente, pra começar pelo bom gosto das cores. Eu adoro essa tonalidade quente, sabe? Esse não é um vermelho, é um bordô fechado, é uma cor que eu chamo de um vermelho quente, um vermelho fechado. Mas os detalhes desse ambiente aqui é pra gente perder uns minutos aqui dentro, viu? É pra gente perder uns minutos aqui dentro, porque vale a pena. Vale a pena você ver a combinação de cores, a combinação que eles fizeram de material, a mistura. Olha essa mistura, gente. Tem o laço, tem o laço xadrez, tem o laço dourado, tem os galhos dourados, tem laços cinza e vermelho. Olha que mistura mais aconchegante, que mistura mais linda que ficou isso. Muito marrom e muitos galhos secos. Galhos, galhos, galhos. Galhos que você pega onde você quiser pegar, onde tiver mato, onde tiver árvore, você pega esses galhos, tá? Eu falo direto aqui pra vocês. Pega galho, guarda galho. Encontrou galho bonito? Pega o galho, porque agora no Natal, galho é demais. Olha aqui esses galhos, gente. Isso aqui é tudo galho de árvore, tá vendo? Isso aqui é tudo galho de árvore, ó. Olha a beleza que ficou. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Olha esse vaso. Olha isso. Simplesmente lindíssimo. Lindíssimo, olha. Eu quero mostrar esse arranjo que foi montado dentro dessa vasilha. Eu achei isso um show. Olha, eu vou tentar mostrar inteiro. Eu achei um show, um show. Então, é essas coisas que eu falo. A gente tem que parar pra pensar um pouquinho o que que eu tenho e o que é que eu posso fazer com o que eu tenho. Aí, você assiste um vídeo desse, você acaba falando, nossa, olha, tal coisa eu posso usar em tal lugar. Isso eu posso fazer isso. E por aí vai. Então, o vídeo, ele vem pra te ajudar a clarear, né? O que que você pode fazer com o que você já tem. Olha isso. Olha quem fez esse vídeo aqui, olha. Esse vídeo, esse espaço. Muito legal, né? Olha, esse espaço é desse decorador, ele que montou. Olha isso. Olha o outro arranjo que ele montou aqui, olha, dentro de um cachepô. Olha isso. Ai, que susto. Vi o negócio mexendo, era um trenzinho, eu assustei. Olha que coisa fofa. E aquela iluminação naquele vaso? Olha o trenzinho. Olha o tremzinho. Olha o trenzinho lá em cima. Ai, que beleza. E essa prateleira aí no fundo, com esse relógio, com esse arranjo, com esse festão aqui, ó, dando a volta. Ô, coisa linda. Ó, um simples festão, saindo do vaso e descendo na prateleira. Faz toda a diferença. E essa guirlanda. E essa guirlanda. E essa guirlanda. E essa guirlanda. É bonita. É bonita. Essa janela. E essa janela. E essa janela. Olha isso. Essa sagrada família. Olha essa sagrada família. Muito linda. Muito, muito linda. Essa lareira. Olha a lareira, gente, com as luzes. Parece que estão acesas, sabe? Parece que a lareira tá ligada. Olha esse cantinho. Tudo muito lindo, né? Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Olha essa mesa. Por aí vai. Olha isso. E aqui é a mesa. A mesa central. Deixa eu mostrar. Eu vindo... Às vezes eu tô filmando muito perto. Mas é porque o espaço é muito justo. Olha isso. Aqui é uma árvore. Aqui é como se fosse uma paradinha. Mas aqui é um jogo de mesas também. Trabalhado com altura. Olha essa parede. Olha isso. Gente, esse ambiente é um luxo à parte. Esse ambiente é um luxo à parte. E eu vou mostrar o segundo ambiente mais luxuoso que tem aqui. Então, pra mim, são esses dois. Esse que eu acabei de mostrar. E esse. Esse é o que eu acho que entra na categoria do luxo. Os outros, eu já acho eles assim, mais felizes. Mais alegre. Mais infantil. Isso aqui, pra mim, é luxo. Olha esse ambiente. Gente, isso aqui, ele fica meio escuro. Mas tem pássaros voando aqui. Não, pássaros de verdade, né? Mas que graça, que graça esses pássaros. E a gaiola, olha. Tem a gaiola ali, ó. Olha essa árvore. Olha essa árvore. Olha essa cadeira do lado com esse tricô, gente. Com essa lã. Que charme. Olha isso. Aqui é um baú. Do lado da árvore tem um baú. E essa árvore. Olha, essa árvore tem muitos galhos. Muitos galhos. Muitas flores. Muitas. Olha o que tem de galinho seco nessa guirlanda. Nossa, isso dá uma, não sei, uma sensação de que você tá em outro lugar. Não sei explicar. Mas esses galhos na árvore, sabe? Traz alguma... Não sei. É muito bom. É muito bom. Olha essas árvores. Parece que você tá em outra época. De verdade. Parece que você tá vivendo outra época. Olha essa mesa. Olha isso aqui. Esse ambiente aqui é o da Patrícia, olha. Cada ambiente foi feito por um decorador. Então, hoje eu tô mostrando pra vocês os decoradores. Olha o Papai Noel cantando aqui atrás de mim. Esse Papai Noel tem sensor. Então, você chega perto dele e ele canta. Olha. Olha esse ambiente aqui. Essa guirlanda que ela montou. E esse lustre ficou fantástico. Eu vou tentar pegar de outro ângulo pra ver se fica mais claro. Ó. Mas não vai ficar. Queria mostrar a guirlanda. Olha a mesa dela. Olha que graça, olha. Eu vou mostrar de frente pra vocês. Tirem ideias. Tirem ideias. Olha isso. É ou não é um luxo? É ou não é um luxo? Eu acho mais do que... Eu acho um luxo. Eu acho um luxo. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso. E é claro que eu fico por aqui esperando o quê? O like de vocês, né? Fico esperando esse like. Fico esperando. E se vocês compartilhar, então, aí é mais bacana. Pessoal, obrigada, viu? Por vocês assistirem aqui os vídeos. Obrigada por estarem sempre por aqui comigo. E já tô indo ali fazer outro vídeo pra vocês. Um beijo.